falar sobre a saúde da mulher e hoje nós vamos receber aqui no programa América Ginecologista, doutora Marcela Furtado. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Bruno, bom dia, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo, é um prazer mais uma vez estar aqui, minha terceira vez já nessa semana, mais uma honra pra mim e pra falar de um assunto tão importante, né Bruno, que é essa questão da descriminalização e não só isso, mas a legalização do aborto. É, a gente vai começar falando sobre a questão relacionada a um tema que é muito polêmico no Brasil, que é a questão do aborto, inclusive tem uma visão técnica sobre esse assunto, a sociedade brasileira de ginecologia, assim como também aqui na Paraíba a senhora tem levantado essa bandeira, trazendo a visão técnica sobre o assunto, enquanto o assunto é tratado na sociedade, infelizmente com muita fake news e também com muitas questões partidárias, é muito importante ver a visão técnica sobre esse assunto. Enquanto médica, tem quanto profissional que lida diariamente com esse tema, mulheres que procuram o seu consultório, qual a visão da senhora sobre esse tema em questão de liberar ou descriminalizar o aborto no país? A primeira coisa que a gente sempre tem que esclarecer, Bruno, é que eles pautam de que a legalização do aborto é necessária porque existe um problema de saúde pública. E só a título de informação, o problema de saúde pública tem que ser algo de alta magnitude, com um grande número de mortos ou com uma grande morbidade. Por exemplo, na época da Covid morria-se muita gente e tinha uma grande morbidade, então isso é um problema de saúde pública. Do ponto de vista das mortes femininas durante o ciclo gravídico-perperal, que é a mulher, do momento da sua concepção até os 42 dias pós-parto, o aborto hoje, ele se coloca como a quarta causa de morte. Então, se a gente pegar um extrato, por exemplo, do ano 2010 ao ano 2020, que é o último censo que nós temos pelo DataSus, então isso não é dado da minha cabeça, não é dado meu, é dado do DataSus, uma média de mais ou menos 70 mulheres morrem por ano, e isso no Brasil inteiro não é a realidade da Paraíba, que por questões advindas do aborto. E aí não é só um aborto clandestino, por exemplo, um aborto induzido pela mulher, mas sim inclui as mortes por aborto espontâneo, então 30% das mulheres na sua primeira gestação, elas abortam espontaneamente, sem nenhum tipo de indução. Existe aquele aborto tubário, que é a gravidez que não foi fecundada dentro do útero materno e sim fora, então inclui nessa estatística. Inclui-se também o aborto molar, que é uma alteração que ocorre durante os momentos iniciais da gravidez, que também não progride. E quarta posição, também o aborto provocado. Então se a gente for ter uma estatística por mês, não é sequer duas mulheres. Obviamente existe uma certa subnotificação, porque a gente não tem acesso aos dados de uma notificação compulsória para esses abortos induzidos, mas não tem como chegar a esse dado de que é um problema de saúde pública. Divulgaram antes que eram 70 mil mulheres, nem se morrem mulheres jovens nessa proporção. Então será que toda mulher jovem que morre, morre porque provocou um aborto? É um pouco disparidade da realidade. E aí se a gente for ter para o primeiro caso de morte, que são as síndromes hipertensivas, é mais ou menos 350 mulheres por ano. Então por que a gente está lidando somente com o quarto ponto e a gente se esquece de focar nesse aqui? Que morre-se muito mais. No mundo todo, a cada nove horas, morre uma mulher com síndrome hipertensiva durante esse período. Complicações por pressão alta. Então assim, o incômodo também gerado na classe médica é porque a gente está querendo atacar só esse ponto, que é o quarto, não, sem desmerecê-lo, obviamente, mas porque a gente está esquecendo das síndromes hipertensivas, que matam cinco vezes mais, das síndromes hemorrásticas, que é o sangramento durante a gestação e também no puerpério, assim como as síndromes infecciosas. Então existe uma distância considerável entre o quarto, o quarto ponto, a quarta causa de morte, do primeiro. Ou seja, as pessoas que defendem o tema da questão do aborto, essas pessoas tratam como se fosse a causa que mais matasse mulheres, quando na verdade não é, é a quarta situação. É a quarta situação. Existem outras três que não estão tendo essa tensão devida, né? Exato. Até tem, não podemos dizer que não tem nenhuma, mas não nessa magnitude. Não existe, até que... Pergunto a você, enquanto cidadão, você escutou alguma vez falar sobre isso? Não, primeira vez que estou ouvindo. Exato, mas sobre o aborto você já escutou. Sim, todos os dias como se fosse o principal problema do Brasil. Exato. Então eu quero só trazer essa problemática para entender que esse não é o X unicamente da questão. Inclusive, a ministra Rosa Weber, ela colocou em sua fala que esse seria o único meio de realmente fazer contracepção. Não é. Um dia comemoramos o Dia Internacional da Contracepção. Então existem várias medicações, vários dispositivos, vários métodos, que são eficazes, né? Para que evite uma gestação, mas jamais ponderar a morte de um indivíduo, né? Como um controle de natalidade, como um controle de infertilidade. Isso é desumano. Quanto à questão dos métodos contraceptivos, nós falamos muito sobre a questão de gravidez, sobre a questão do aborto, mas não falamos pouco sobre a questão da educação, que tem que começar dentro de casa. Exato. se tratar sobre esse tema e a questão do governo também, colocar esses métodos à disposição da população. Exato. Quais são os métodos disponíveis hoje e acessíveis a todas as classes da população? É, assim, de maneira mais fácil é mesmo as pílulas e os preservativos, né? Eu já trabalhei em vários sistemas de saúde e todos tinham, a maioria deles, tinham preservativos. camisinha, né? Trocando a miúde, de maneira muito ampla, né? É o principal método utilizado hoje, doutora? Olha, assim, dentro das mulheres, né? Que realmente usam métodos, ele concorre com as pílulas, que é de fácil acesso, né? Não tem que, por exemplo, os dispositivos intrauterinos, que são os DIOS, eles precisam da assistência de algum médico, né? Que é ato médico para fazer o implante. Então, isso acaba dificultando em algumas situações. E a pílula não. Você vai na farmácia, compra sem prescrição e aí você faz a sua contracepção. Mas o que nos incomoda também é que não tem campanha de planejamento familiar. Vamos fazer um mutirão do DIO, vamos fazer um mutirão para convocar esses adolescentes, por exemplo, que já têm uma vida sexual ativa, para se proteger, né? E aí eu já amplio aqui, será que se a gente também banalizar o aborto, a gente não vai estar aumentando os índices de infecção, porque se a paciente não usa mais camisinha porque sabe que consegue resolver de outra forma, ela também está mais exposta a doenças sexualmente transmissíveis. Então, tudo isso é uma questão de ponderação, né? E não é somente a descriminalização, que a descriminalização é só você não tornar crime, mas sim a legalização, que é isso que realmente está sendo pautado, né? E aí a gente pode levar, por exemplo, uma referência à Inglaterra. Eu tive a oportunidade de trabalhar um mês lá e existe, inclusive aqui no Brasil, testes que a gente pode descobrir malformações no bebê, né? Ou então, tristomias, como por exemplo, a cirúmia de Down. Na Inglaterra praticamente não se nasce mais bebê com cirúmia de Down, porque a mãe vai lá e faz o aborto. Entendeu? Então você pode, com isso aberto, você vai poder escolher o sexo do filho, você vai poder escolher a cor do cabelo, ah, não quero isso aqui, então... Não gostei? Não gostei. Não estou satisfeita com o que Deus me mandou, por exemplo. Seria um massacre coletivo de inocentes. Exato. Então, assim, não dá para a gente esquecer esse outro lado, né? Tudo... Esse olhar humano também. Esse olhar, exato. Então, assim, a gente comemora tanto enquanto médicos, ah, hoje a gente consegue fazer sobreviver bebês que nasceram com mais ou menos meio quilo. Com 20, 22 semanas de gestação já é um bebê viável. Então a medicina comemora isso, a chegada do surfactante, de medicações, de aparelhos que vão ajudar a sustentar esse bebê. Então a gente vibra isso enquanto médico, porque nós estamos aqui para defender a vida e lutar pela vida, mas de outra forma o que a gente quer mesmo é matar crianças independente da circunstância. Sobre essa questão da assistência que deve ser dada à mulher, a gente falou sobre a assistência que deve ser dada para se evitar a gravidez e uma vez a gravidez acontecendo. A senhora não percebe que há uma omissão por parte dos governos em relação à questão da saúde básica, por exemplo, do caso de um pré-natal, da assistência familiar. Isso não vai ela, não é algo que incomoda e que chega sendo inclusive algo decisivo para a mulher. Ela vai, digamos, está grávida, está com suspeita de gravidez, vai no PSF, vai no postinho, não tem assistência nenhuma. Não é algo que colabora também para essa questão do aborto? Então se a gente diz assim também, por exemplo, se morre muito com síndromes hipertensivos, é porque nós enquanto médicos estamos falhando na assistência. Porque é uma doença teoricamente prevenível. Se tiver um bom suporte, acompanhamento médico, com medicação no tempo oportuno, com nutrição adequada, com informação para pacientes antes de mais nada, teria esse número muito bem reduzido. Claro que a gente não vai conseguir reduzir a zero, mas vamos reduzir em números expressivos. Então esses dados já mostram o quão falhos nós somos no cuidado com essas mulheres. Então será que a gente tem condição? Já não estamos suprindo o que a gente realmente precisa. Será que a gente tem condição de abraçar uma nova causa de maneira larga no SUS? Porque a mulher que vai chegar com o abortamento, ela vai passar na frente de todas as outras. Daqui está com gestação a termo, com nove meses, por exemplo, para ter o seu filho, enfim. Então assim, a mulher pode escolher, por exemplo, se quer ou não seguir com a gestação, mas ela não pode escolher a via de parto. Porque pela Constituição, no SUS, inclusive, os partidos de esquerda, por exemplo, eles advogam que a cesárea é uma agressão à mulher e que é uma violência obstétrica. Então a mulher pode escolher matar ou não a sua criança, mas ela não pode escolher a via de parto. Isso é inconsistente, concorda? Sim. Doutora, posso concluir seu raciocínio? Claro. Não, era basicamente isso. Então assim, você não tem como dar autonomia a um ponto e não a outro. E aí se a gente for ampliar até a discussão, existe na Constituição uma defesa ao nascituro, ao feto desde a sua concepção. Existem leis que regem os embriões que estão em laboratórios que vão ser transferidos para as mulheres que estão fazendo o processo de fertilização. Existe legislação sobre esses bebês que não estão implantados. E por que não pode existir, não pode haver defesa contra a vida que está dentro do útero materno? Será que a gente está preparado para lidar também com as consequências pós-aborto? Porque você resolver ali o problema está ótimo, né? Apaga o incêndio, mas os danos da queimadura eles se perpetuam. Como é que a gente vai conseguir controlar as pacientes que, por exemplo, que sofrem aborto, elas têm uma chance maior de ter infertilidade, né? Numa próxima gestação, de 30%. As pacientes que abortam, elas têm maiores índices de suicídio, de depressão, de transtorno pós-traumático. Então será que o SUS, né? Que a gente está lidando de saúde pública, ele está preparado, né? Para resolver ou para dar assistência a todas essas questões. E eu lhe pergunto, em relação a esses partidos que se advogam pelas minorias, quantos deles você viu com casas de apoio para sustentar as mulheres que foram abusadas sexualmente, para sustentar as mulheres que, enfim, por desordens, mazelas sociais diversas? Você já viu algum? Não. Porque na minha opinião eu vejo as casas de misericórdia, as igrejas, é quem sustenta a ponta e que segura o tranco para essas mulheres que sofrem, né? Por diversos motivos, que são abusadas sexualmente ou que são agredidas em sua casa. Eu vejo as casas de misericórdia, eu vejo as igrejas do outro lado apoiando essas pessoas. Doutora, quanto à questão da saúde da mulher, não se resume apenas à gravidez, é também sobre gravidez. Claro. Mulher que está em casa agora, que nunca foi a uma ginecologista, que nunca foi a tratar sobre essa questão. Quais são os cuidados que as mulheres devem ter para se descobrir alguma coisa de forma precoce, com a frequência que deve se procurar um ginecologista? O ideal para as mulheres é iniciar a visita ao ginecologista desde que já tenha uma vida sexual ativa ou para se programar, que é o ideal, sobre esse ponto. Nem todas vão conseguir ir de maneira precoce, mas se não tiver sintomas, a gente considera que é até normal aguardar até o momento que a mulher deseje ter relação sexual para justamente programar o seu planejamento familiar e evitar uma gravidez inoportuna, no tempo não adequado. E a frequência, o ideal, mulheres sem sintomas, é procurar um médico a cada ano para fazer os exames de rotina, um citológico, que previne o câncer de colo do útero, para as mulheres mais velhas, após 40 anos. Por exemplo, já vamos começar agora em outubro, que a indicação é fazer a mamografia anualmente para evitar os casos, os diagnósticos tardios de câncer de mama. O principal exame que deve ser feito para tipo de monitoramento de algum problema relacionado à questão da saúde da mulher, os mais orientados... É o que a gente geralmente mais solicita, o citológico, o papo-nicolau, que é o exame do colo do útero, que infelizmente é uma doença também evitável, que já existe, vacina para evitar os casos de câncer de colo. A ultrassom das mamas ou mamografia, dependendo da idade da paciente, também solicitamos em alguns casos, ultrassom transvaginal ou de pelve, para detectar alterações nos órgãos femininos. Doutora, muito obrigado pela entrevista conosco aqui, importante a sua presença conosco. Eu que agradeço. É rápido o intervalo comercial, a gente volta já.